A morte não é nada, ao tamanho sofrimento que é perdê-la, minha mãe. Viver é tortura, sem ter você ao meu lado. Minha alma está quebrada, meu coração se escurece e para de bater. Para que viver sem ter amor em mim? Suas mãos eram suaves, seu toque me mudava, ele me apaixonava. Vida sem amor, sem amor, feito por Arthur, que sou eu.